Oi, tudo bom? Cá estou eu pra fazer um vídeo Uma tag Faz tempo que eu não fazia uma tag, uma tag pra vocês Então essa é a 15 coisas estranhas sobre mim E... Ah, eu tô sem voz, tá? Então às vezes eu posso parar um pouco Porque a voz vai abaixando Tá? Entendam? O meu megana tá inflamada, toma porca aí Pra não falar um palavrão 1. Qual o apelido Apenas sua família te chama Meu nome é Maraísa, prazer Maraísa E minha família me chama de Mara Minha família me chama de Mara E no blog eu sou má, M-A-H Tanto é que quando alguém me chama de Mara Nos comentários do blog eu fico assustada Tipo, nossa, essa pessoa não me conhece faz tempo Porque ela tá me chamando de Mara Mas é... minha família me chama de Mara 2. Qual o hábito estranho você tem? Hábito estranho Eu fiquei pensando num hábito estranho Eu não sei se isso é estranho Mas eu só saio do box Sabe quando você vai tomar banho? Só saio do box depois que eu estiver toda seca Então eu seco o corpo inteiro no box E aí quando eu vou sair E pisar naquela toalhinha que eu piso Eu tenho que primeiro seco Eu me seguro Seco o pé Aí depois eu piso Eu coloco Aí eu posso pisar do lado de fora E depois eu seco o outro pé Eu não vou pisar naquele negócio com o pé molhado Eu tenho que secar os meus pés antes É um hábito estranho Vai, gente Uma coisa que eu acho que muitas pessoas fazem Sei lá 3. Você tem alguma fobia? É isso? 1, 2, 3, isso Você tem alguma fobia estranha? Fobia Eu já comentei, eu acho que é um vídeo Eu não suporto o bicho que voa O bicho que bate asas e voa Mas o pior São as pombas Então eu tenho fobia Pomba é uma coisa assim Eu tenho pombofobia Que horror Ai Pomba é um bicho Que eu não entendo Pra que que serve Eu juro que eu não entendo Ai, tá bom Ai, Maraísa Os bichos todos tem uma função no mundo Ai, não sei o que Mas eu não entendo O que que acontece Nossa, a voz tá mudando Mas eu não entendo Pra que servem as pombas assim Pra mim, não dá Ela voa, bate asas Voa um monte de poeira Voa um monte de coisinha assim E você tem que prender a respiração Eu prendo a respiração Quando a pomba voa Eu atravesso a rua Quando eu vejo uma pomba Eu Não dá Não dá Eu acho que esse trauma Foi quando Quando eu tinha 7 anos Começou quando eu tinha 7 anos E uma pomba fez cocô na minha cabeça Ai, minha professora Teve que lavar minha cabeça na pia Do banheiro do colégio E desde então Eu fiquei com raiva das pombas A raiva Quem é ela Pra fazer cocô na minha cabeça E aí Eu acho que isso foi virando Sabe Essa raiva foi virando Sei lá Foi virando Um pavor Uma fobia Que virou isso E hoje Quem me conhece Sabe que eu tenho pavor Quem me conhece Sabe que eu Aperto mesmo o braço De uma pessoa Quando eu vejo uma pomba Eu vejo pomba voando Eu grito Eu abaixo Não é Não é, sabe Às vezes eu tento me controlar Mas É mais forte do que eu Realmente Pomba não dá Não dá O pior é que ela Não dá fazendo assim Ela faz aquele barulho Assim Não é assim É Tipo Gente Qual música Você canta em voz alta Eu acho assim Todo mundo canta todas as músicas Em voz alta Não sei Não sei todo mundo Tá Eu canto Quando eu tô escutando Alguma música Eu canto em voz alta Sempre Eu tenho que interpretar Eu tenho que sentir aquela música Eu estou interpretando Eu tenho que sentir aquele momento E Então eu vou falar Uma música que eu tenho cantado mais Em voz alta Assim Esses dias Que é Redescobrir Que quem cantava Era a Liz Regina E eu estou escutando Na voz da Maria Rita Porque Você se lembra Que ano passado Ela fez um show Que era Maria Rita Não Era Viva Liz Se eu não me engano Que foi com a Nívia E ela cantou A mãe dela Tipo Maravilhoso E Eu tô escutando bastante Redescobrir Redescobrir Que é uma música Que eu já conhecia Mas eu não Eu não sabia Entendeu? Então assim Eu fui Eu fui escutando E meio que decorando E é Vou colocar pra vocês Acho que tá alto Pra cá Agora deixa eu baixar essa aqui Se for Se for Brincadeira De roda Eu gosto Não sei se vocês gostam Mas assim Liz Regina É uma coisa maravilhosa E a filha dela Pelo amor de Deus Perfeita É Depois Qual mania dos outros Que mais te irrita Eu acho feio A gente ficar apontando o dedo Para os outros Coisa feia Mas Eu vou falar uma mania Que assim Tudo que envolve Garganta e nariz E emitir sons com isso Me dão assim Eu não gosto Então isso me irrita A pessoa fica muito assim Eu não gosto A pessoa fica muito assim A pessoa fica Com o nariz Não gosto Então assim Essas manias assim Que envolvem Garganta e nariz Isso aqui Eu acho meio Agora aqui Qual Desculpa Quando você está nervosa Qual hábito você pratica? Quando eu estou nervosa Eu Eu fico Eu falo Brincando Quando eu estou nervosa Eu viro maloqueira Eu falo Muita gíria Muita gíria Quando eu estou nervosa Eu acho que a mania É mania? O hábito Eu acho que O meu hábito Quando eu estou nervosa Eu falo gíria Eu começo Já começo a falar Tá me tirando O que que é? Tipo Mas não é essa entonação Eu falo Tipo Eu viro humana Louca Mas é sério A mania quando eu fico nervosa É eu falar muita gíria Nem é Acho que nem é porque eu quero Realmente Ah não Vou falar gíria pra ela Não É de mim Eu já começo a falar muita gíria Eu começo a ficar nervosa Já vem Falar de Mas é nervosa de brava Não nervosa de ansiosa Ansiosa começa a suar Mas acho que isso é nervosa de brava Qual lado da cama você dorme? Eu durmo na minha cama Sozinha Eu durmo Eu viro pra parede Do lado esquerdo Fica a parede Eu viro pra parede Mas tipo Eu durmo no meio da cama Qual o seu Errei Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia Qual o nome dele? O primeiro bicho de pelúcia Não sei se foi o primeiro Mas foi o que eu mais gostei Era um patinho desse tamanhinho E eu dormia abraçadinha com ele Assim Nossa Todos os dias E não tinha nome Eu falava Eu quero o meu patinho Não tinha nome O que você sempre pede no Starbucks O que eu sempre peço no Starbucks Eu acho isso errado Se a pessoa não gosta de Starbucks Hum Eu acho Starbucks caro Confesso Mas o que eu sempre peço É um frappetino de morango Eu gosto de frappetino de morango vente Com a quantidade de gelo do tol Porque eu não gosto de muito gelo E sem chantilly Ninguém merece chantilly Chantilly não tem gosto Chantilly Parece que eu tô comendo gordura Uma regra de beleza Que você prega Mas não pratica Regra de beleza Que eu prego e não pratico Demaquilar Passar demaquilante Todos os dias Não passo Não passo Eu falo Mas não faço nem a palma Eu vou lá no banheiro Tô lavando o rosto Pronto Legal Com meus gelos de limpeza Tiro a mesma maquiagem Não passo demaquilante Todos os dias Nunca Nunca Que lado você fica no chuveiro? Como assim? Que lado eu fico no chuveiro? Eu não entendi Eu não entendi Mas o chuveiro vem assim Né? Vem assim Eu fico de frente pro chuveiro Eu fico de frente Ah, acho que de que lado Ah, eu não sei, gente Eu fico de frente um tempo Cheguei Cheguei no banheiro Venho Aí eu vou Vem de frente Aí depois Eu fico mais de costas Assim Ah, sei lá Eu gosto de ficar Ah, quando eu tô no saboano Eu fico com o chuveiro aqui Eu fico com o chuveiro Com a minha esquerda Ah, gente Sei lá Achei estranho O lado do meu chuveiro nacional Não entendi Você tem alguma habilidade Estranha com o seu corpo? Não Eu fiquei quieta Porque eu tô pensando Merda Ai, que horror Não, gente Não tenho nenhuma habilidade estranha Não tenho Não faço nada demais Com o meu corpo Ah, eu faço onda com a barriga Tipo, fazer assim Aí treme Isso não é uma habilidade estranha A cidade de dança do ventre Sabe fazer Aí, sei lá O meu namorado fala Que eu coloco a mão Bastante pra trás Mas até aí Ela não encosta aqui Então Sei lá, gente Não tenho nenhuma habilidade estranha Com o meu corpo Nenhuma habilidade assim Que eu possa mostrar no momento Louca, Maraísa Louca Qual fast food Você sempre come? Subway Subway Qual frase de exclamação Você sempre fala? Mano do céu Mano do céu Ah, e tem outra Uou Falo muito Uou Na hora de dormir O que você realmente veste? Hum, o que eu realmente visto? Tudo depende Tudo depende do tempo Se eu sentar calor Eu sempre É um pijama Tipo Um short doll de seda Que eu adoro E se está frio Calça Um pijama com calça E blusa de mão comprida Essa coisa é muito difícil Agora Quando Eu faço a louca E está tudo para lavar Eu coloco uma camiseta É... Na maioria das vezes Do meu namorado E um short Um shortzinho qualquer Que eu acho Um shortzinho Lé Solto Porque aí eu ponho uma camiseta E uns shorts E vou dormir E é isso E acabou Só isso Depois eu volto com outro vídeo Outra tag Outra sei lá o que Obrigado por assistir Qualquer coisa É só ter o link aqui embaixo Que vai estar no blog E comentem por lá Beijo Tchau, tchau 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 Tchau